O assamento vai. Prova mais a de Escolmeilho. Quando ele não se sentiu, ele vai me apoiar. Ele vai me apoiar. Ele vai me apoiar para o Natávio. Ele vai me apoiar. Ele vai me apoiar. Ele vai me apoiar. Então, meu amor, meu amor. Eu não estou vendo o que eu estou vendo. Eu não estou vendo. Sando O nome é lá ou é lá? Não, é lá, é lá que faz alguma coisa Ah, eu não vou ficar com a câmera O que é ali? Não, não é? Não é? O que roupa é mesmo? Mas você, a roupa é um fio Onde está? nicht? Eita vai? Eita vai? Eita vai dizer um... Nuzulof Onde vem fica na frente? Onde vem fica na frente? Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? Estou na bateria, mas não podemos conseguir chegar em seguidores. Não, adeus! Qualquer padrão! Como você está fazendo? Não sei se você não está fazer um instinctivo para aproximar de agosto! Tchau.